Em Governador Valadares, um acidente entre um carro de passeio e uma caminhonete deixou o tráfego lento na BR-259. Os veículos bateram em uma curva a quase 20 quilômetros da cidade. O cabo Rafael Collen, da Polícia Militar Rodoviária, gravou um vídeo. Infelizmente, houve esse acidente envolvendo dois veículos. Um deles trata de um Chevrolet Onix, estava descendo no sentido de expulsão do Governador Valadares. E segundo este condutor, no momento em que ele chegou no KM 145, perdeu o controle devido a um montante de areia. Perdeu o controle, ele veio colidir com o caminhonete que estava subindo e, graças a Deus, não teve vítima fatal. Ambos os motoristas tiveram escolhações leves.